E aí pessoal, estamos aqui para mostrar os livros de... FEVEREIRO! FEVEREIRO! Que horrível! Gente, fevereiro foi um mês muito especial, porque o que tem em fevereiro, amor? Aniversário do Jolê? O aniversário do Jolê, amor! A gente recebeu alguns presentes, assim... Não foi bem presentes, né? Não foi presente, é porque não seria presente? É porque alguns foram enviados independente do aniversário do Jolê. Ah, amor, mas não acabou sendo, é quando o carteiro vem no seu aniversário, você entrega um livro, você comprou. Acaba sendo um presente também. É um presente do carteiro. Então, muitos presentes, presentes diversos. Em fevereiro veio para a gente o livro A Reconstrução, do Caio César Santos, da série Século I. E junto com o livro veio um lindo bloquinho, com o mesmo título, A Reconstrução, e uma pequena passagem do livro. Esperamos por ele, sabemos que vamos vê-lo outra vez. Sabemos que de novo, no tempo oportuno, ele vai chegar. E eu achei muito bonitinho essa canetinha que veio aqui. Eu ainda não usei, mas já estava ali nas minhas coisas para usar, porque eu achei muito, muito bonitinho. Mas além do bloco, veio um livro também. É mesmo, vamos falar do livro agora. Teve também um livro, olha só que coisa, né? Que coisa, né? Veio um livro complementando o bloco. Da editora Ultimato. E esse livro aqui, ele tem uma ideia bem interessante. A proposta dele é falar do Século I, né? Mais especificamente do período em que o Nosso Senhor Jesus esteve aqui entre nós, né? Caminhando entre nós. Mas ele fala isso de uma forma, contando uma história. É fictícia, né? É claro. Mas procurando abordar ali os conceitos, as questões envolvidas na época, né? Ah, por isso que chama reconstrução, então. É como se ele tentasse reconstruir como foi a época em que Jesus viveu aqui na Terra. Eu não sei se é por causa disso, até porque tem um outro livro chamado O Resgate. Então, não sei se é para resgatar essa ideia. Não sei, não sei se a série é pensando nos nomes, né? Mas enfim. Então, é uma série, então. É uma série, esse aqui é o segundo livro, né? Mas os livros são independentes e ele tem como personagem o Samuel. E é o Samuel contando sua história, né? A ideia do autor é mostrar, de uma perspectiva, assim, um pouco mais pessoal, talvez, o contexto histórico do Século I. Muito interessante. A gente recebeu também o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Nessa edição bonitona. Não, todo mundo achou lindo todas as edições e eu estava louca, louca para sair este livro. Muita gente gosta muito de ler o livro Cristianismo Puro e Simples. Teve uma onda que acho que o Brasil todo estava lendo ano passado, Cristianismo Puro e Simples. Mas eu estava muito, com muita vontade que saísse logo esse, a Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Este livro foi enviado para a gente pela LC Comunicações e ele é uma publicação da Thomas Nelson. E que edição a Thomas Nelson lançou, louca? Convenhamos. Olha o brilho, olha o brilho. Nessa edição maravilhinda, né? Com a mão de alguém escrevendo aqui, né? Com uma pena. Muito, muito bonita. E tem um alto relevo, né? Um alto relevo. Não, tem tudo aqui. Tem alto relevo, tem verniz localizado. Nossa, eles capricharam. E neste livro, o C.S. Lewis, ele faz como se fosse um diabo, escrevendo para o seu aprendiz. E seu diabinho. Seu diabinho, né? O seu sobrinho. Como enganar os homens para que eles caiam em tentação, né? E se desviem do caminho do Senhor. E eu achei bem interessante que eu estava vendo aqui o sumário rapidinho. E são 31 cartas, ou seja, dá para você ler uma carta por dia e acabar o livro em um mês com o C.S. Lewis todo dia. Por que eu queria tanto que esse livro saísse? Durante a minha vida, muitos pregadores no púlpito, eles usaram várias partes deste livro em suas pregações. E eu ficava muito ansiosa de conhecer o livro de onde eles tiravam essas pregações. Tirar nas pregações? Não, né amor? A pregação expositiva... Baseada... Das cartas do diabo? É, desculpa. Citações, né? É, de onde eles tiravam essas citações, ilustrações na verdade. Eles usavam como ilustrações algumas partes do livro do Lewis. Não faziam as suas pregações em cima das cartas do diabo, não. Ai, que bom. Outra coisa que nós recebemos também, pessoal, está aqui na minha cabeça, olha só. É um boné do De Cristo. Muito bonito. O De Cristo, pode olhar lá, ó. Decristorep.com.br Eu já conhecia o som do De Cristo e eles enviaram pra gente, o Rodrigo De Cristo, né? Enviou aqui CDs, né? Do seu rap, do seu som. Qual era o CD que você mais ouvia? Eu ouvia era esse aqui, ó. O De Cristo Celebração. Você pode ouvir gratuito, gente. Tem no Spotify, eu acho que é esse aqui o mais novo. De Cristo e Rimativos, juntos pelo reino. Tem até um frutos pelo reino. Boné, boné, boné. Eu recomendo que você ouça essa música. Mercadores da Fé. Muito bom, muito bom. E eles mandaram pra gente uma caixinha com boné e com todos os CDs e uma cartinha muito legal que eles escreveram pra gente também. E tem aqui um cartãozinho do Cat4All. Eu imagino que seja a galera que faz os bonés, né? A barreta, o guarda de boné. De Cristo, muito obrigado. Valeu mesmo. Muito obrigada. Até eu gostei do boné. É, mas é meu, é meu. Ele acha que é isso. E nós recebemos também uma novidade aqui, que na verdade é novidade pra mim, né? Porque esse negócio é velho pra caramba. Antiguíssimo. O lecionário. Eu tenho aqui o ano B de 2017 e 2018. O fascículo 1. Advento, Natal e Epifania. O que é o lecionário? O pessoal do lecionário é um ministério novo aqui no Brasil, mas na verdade eles trazem esse lecionário, né? Eu ia falar que é um livro, mas não é bem um livro, né? É. Um lecionário que é um guia de liturgia. Eu acho que eu posso dizer assim. Eu confesso que eu ainda tenho dificuldade pra definir o que significa isso, né? Mas você tem aqui um guia de liturgia diário e semanal, né? Organizado pela semana, mas também tem todos os dias. Com uma chamada, invocação, louvor, algumas orações, textos bíblicos pra você ler. A ideia é você ter leituras bíblicas, orações, passando por toda a Bíblia durante o ano, mas na verdade durante alguns anos, né? A virada é, se não me engano, são três anos e você passando por toda a Bíblia. Mostra aí aquele calendário deles que eles têm. Eles vêm com um calendário em forma de círculo. É, vou tentar mostrar aqui. Eles trazem esse calendário aí em forma de círculo, né? Onde a história da redenção está dividida entre os meses do ano, né? E você consegue todo ano passar sempre novamente a história da redenção. Nos cultos ou culto doméstico, como poderia ser, ou na sua devocional diária, né? Uma coisa bem diferente esse lecionário. Eu achei, assim, algo pra se pesquisar mais. Mas é uma coisa diferente pra gente, porque na verdade dentro da tradição cristã como um todo, o uso de lecionário é bem antigo, né? Então é uma tradição aí que está sendo resgatada. O pessoal do lecionário aí está de parabéns. Trazer a tona novamente aqui, né, pro Brasil. Essa aqui é uma edição teste, digamos assim, né? A edição definitiva, talvez, não sei como dizer. Você pode encontrar no site deles. E é bem bonita esse símbolozinho. Esse símbolozinho aqui mesmo, ó, ele é bem grandão. E nós recebemos também o Leitor Monergismo. Veio o Leitor Monergismo lançamento pra gente. Que veio esse rapaz aqui, ó. Quadros de uma exposição teológica do Kevin Van Hooser. Cina de Adoração, Testemunho e Sabedoria da Igreja. Esse livro é dividido em três partes, quatro partes, na verdade, né? Uma, digamos assim, ele chama de Prolegômenos, que é antes do discurso. Ele fala de alguns temas mais gerais que englobam toda a ideia do livro. E depois ele divide em galerias. Ele vai falar de quadros de uma adoração. Alguns capítulos falando a respeito da adoração a Deus. Outro a respeito do Testemunho, é a Galeria 2. E o terceiro é quadros de sabedoria, né? Como carrega aqui no subtítulo. A proposta dele é cada capítulo trazer, digamos assim, uma cena ou um quadro, né? Como ele coloca aqui, quadros de uma exposição. Que são, digamos assim, é um tipo de ilustração que eu tenho até um pouco de dificuldade pra fazer um comparativo. Mas são cenas ou ações da igreja, atividades da igreja, perspectivas da igreja. Enfim, diversos aspectos, assim, de como a igreja atua no mundo e adora a Deus. E, enfim, é bem interessante. É um livro um pouquinho grandinho aqui. São as 300 e poucas páginas aqui. É interessante essa questão de cenas, né? Acho que a capa, ela mostra bastante bem isso. De cenas que você vê a igreja atuando, né? Uhum. E é isso. A editora Monegismo tá de parabéns. Muito bom. E se você quiser assinar o Leitor Monegismo... Tá aqui na descrição também. Aqui na descrição. Então, pra você assinar o Leitor Monegismo lançamento, você vai receber todo mês o lançamento do mês, assim, principal, né? Que eles têm três lançamentos todo mês. O principal vai pra sua casa por R$57,90. E, além disso, tem vários outros benefícios também do Leitor Monegismo lançamento, né? Tem alguns pontos, né? Frete grátis também. Você ganha um frete grátis pra comprar no mês. Você ganha pontos, você ganha desconto em livros. Tudo isso vai estar aqui no link da descrição. E pro aniversário do Gelé vieram algumas coisas aqui pra gente. E uma delas foi esse kit do 95 App. O 95 App mandou um kit desse. Vários kits, na verdade, pra gente sortear, não foi? É, kit de papelaria. E ele mandou também um kit pra mim e um kit pro Gel. Nesse kit veio esse caderninho. É, é um bloquinho, né? Um bloquinho de notas personalizado. Personalizado. Olha aqui, olha aqui. O pessoal já recebeu. Algumas pessoas já receberam. Veio também esse post-it, uma cartelinha com aquele post-it transparente. Veio também um marca-página. E uma caneta hidrocô que eu acho que é pra marca-texto também. Pra servir de marca-texto. Já gostou da verde. E a gente gostou muito do kit. A gente que é leitor ama coisas de marcar, marcar o livro. E também pra gente escrever coisas sobre o livro. E esse kit 95App, eles enviam pra alguns parceiros, pra... É como brinde, né? Mas, na verdade, eles são um blog. Eles têm um blog que eles postam alguns textos sobre vida cristã, algumas questões de teologia. Então, você pode acessar 95App.com.br e conhecer mais. E veio também a Box 95 pra nós do mês de fevereiro. O livro do mês foi o Vencendo o Mundo, do Joel Beek. E veio também o Deus é Santo. Qual não posso me aproximar dele? 95 Mais. Do Sproul. Esse foi o 95 Mais do mês. E esse livro do Joel Beek, ele fala sobre mundanismo e como vencer as tentações e a influência do mundanismo na nossa vida. É uma edição exclusiva. Box 95 em parceria com a editora Fiel. Muito bonita, Capo. Muito bonita. E esse Vencendo o Mundo, na verdade, ele é um livro que já fora lançado anteriormente pela Fiel, já há um bom tempo. Então, eles estão trazendo de volta com a capa lindíssima. Porque ele agora vai fazer um par com o outro lançamento da editora Fiel. Não em parceria com a Box 95, mas em parceria com a visão cristã, que é o Lutando Contra Satanás. Então, os dois livros aí, capa preta e vermelha, Lutando Contra Mundanismo, Satanás, só volta a sair um outro, né? Lutando Contra Carne. Você sabe que os nossos três inimigos... Nossa, que legal, é? Os nossos três inimigos. Ia ser muito bacana. Eu não sei se o Joby que tem um lutando Contra Carne. E aí a Fiel teria que fazer o parceria com o outro. Com outra editora, né? Ou com outra. Fica a dica aí, Fiel. Fica a dica aí, Fiel. Seria legal. E o Spro aqui, par fazendo o par aqui na Box 95. A gente recebeu também da Promove Arts um kitzinho com os marca páginas que ela... Os marca páginas do Jolê! Três estilos de marca páginas que saíram nos livros que foram sorteados do Jolê, do aniversário do Jolê. E eles enviaram também uns mimos pra gente. Eles enviaram esse bloquinho. E a gente descobriu mil e uma utilidade de como abrir. É, pra pequenas notas e rascunho. Foi bem legal. E veio um doce de leite bem gostoso também. Muito gostoso. Não dá pra mostrar pra vocês. É, até porque a gente já acabou... Não, não acabou ainda não, né? Não acabou não, mas tá quase no tempo. Muito bom, muito bom. A gente percebeu que o doce de leite foi feito na faculdade, né? Então, lá, doce de leite é coisa séria. É coisa séria. Tem que ir. Tem um curso na universidade lá de doce de leite. Você faz faculdade de quê? Faculdade de doce de leite. Faculdade de viçosa. E eles mandaram também pra gente essa pastinha, falando um pouquinho sobre eles, explicando um pouco o que é a Promove Arts, o que é que eles fazem lá. Eles fazem impressão de livros, de... é gráfica, né, gente? Então, vocês sabem o que uma gráfica faz, né? Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra conhecer a Promove Arts, que já presta serviço aí até pra algumas editoras cristãs que nós conhecemos, como Ultimato, Monegismo, Box 95 também, e algumas outras aí. E os marca-páginas, a Promove Arts imprimiu pra gente, mas quem fez a arte dos marca-páginas foi uma grande amiga nossa, que é inscrita do nosso canal também. Foi a Rebeca, mostra lá, amor. A gente vai deixar aqui também na descrição o e-mail, quem quiser entrar em contato com a Rebeca também. E ainda em clima de aniversário, a Vida Nova foi uma das nossas apoiadoras aí pro aniversário, e eles enviaram três livros pra gente, três livros que seriam enviados pra os vencedores, né? Eles enviaram também pra gente aqui no Geolê. Um livro é o Unidos pela Cruz, do Wilson Porte. Esse livro aqui é uma mensagem de Efésios para a igreja de hoje, então são exposições, comentários de Efésios. E o interessante é que a Vida Nova está trazendo diversos comentários, assim, de autores nacionais. Já teve do Augusto Nicodemos, eu acho que vai vir aí do Jonas Madureira, então você tem diversas séries aí de autores brasileiros, né, dentro do nosso contexto. Isso é muito bom, é muito bom a gente ver que as editoras estão reconhecendo também os autores nacionais, né? Também aqui o livro Teologia dos Reformadores, do Timothy Jorge. Olha só, o bicho é pesadinho, viu? Essa aqui é uma nova edição, né, Teologia dos Reformadores. Não é um livro que foi lançado por agora, mas essa aqui é uma nova edição em comemoração aos 500 anos da Reforma, uma edição revisada e ampliada. Revisada, né, sempre tem um errinho ou outro, uma coisinha ou outra que sempre passa, a editora até um corrige. E esse livro tem um acréscimo que é o capítulo do William Tyndale, né? Então você tem aqui a cara dos rapazes, olha só que legal. Ficou muito linda essa capa com esse selo, os 500 anos. Muito maneiro, olha aí. Uma capa bem de história, assim, né? Vida Nova sempre de parabéns, viu? Que livrão, que livrão. E veio aqui também pra gente o livro O Espírito na Igreja. Esse é o livro do Craig Keener. Craig Keener, pra quem não sabe, é um dos preletores aí do Congresso Vida Nova que... Deve estar acontecendo agora ou começou amanhã, não sei, enfim. Esse livro fala sobre o Espírito Santo e a sua atuação na igreja, então ele é um livro que tem um destaque especial para os dons espirituais. Pra quem não sabe, o autor, ele é um carismático, então, né? Ele tem uma visão aí da atuação da igreja na época apostólica, né? Tal como acontece hoje em dia. Na verdade, não exatamente da mesma forma, mas enfim. Ele acredita na continuidade dos dons, é isso que eu quis dizer. E ele fala aqui que ele procura trazer uma ideia de consenso entre aqueles que são mais secessionistas e continuistas. Trazer um diálogo aqui, uma questão mais moderada entre quem são os pentecostais, os moderados e tal. Mas o livro, ele... O livro tem... O cara tem a sua visão, né? O autor é um carismático, então... Ele deixa a sua visão no livro, né? É, ele vai dizer que o cessacionismo é incoerente. Ele vai dizer que o cessacionismo, ele tem os seus problemas de interpretação. Ele faz um comentário aqui das principais passagens bíblicas a respeito dos dons espirituais, dando sua interpretação. Então, assim... Mas ele entende também que existem acusações honestas. Inclusive, ele cita aqui John MacArthur, pra falar das acusações que o MacArthur faz ao movimento pentecostal. E ele diz, nessas críticas o MacArthur acerta, nessas críticas o MacArthur erra. Então, ele não tá falando o que ele não sabe. Ele entende as críticas dos cessacionistas. Mas ele é um livro bem interessante pra quem quer conhecer uma visão séria de alguém do lado carismático, né? E continuista a respeito dos dons espirituais. Esse livro eu já li, esse livro eu não aguentei esperar muito. É um livro que todo cessacionista precisa ler pra conhecer o outro lado. É, eu acho... É importante. É um bom livro pra conhecer o outro lado, né? No caso, eu já falo do lado de cá, mais cessacionista. Enfim. Pô, a gente foi também pra Thomas Neck. Pera aí, amor. Tá muito branco aqui. Pera aí. Vai. Então, como eu estava falando, a gente foi a um evento da Thomas Nelson, a convite da LC Comunicações. E lá nós fomos conhecer a Bíblia Leitura Perfeita, que é uma nova Bíblia que a Thomas Nelson tá lançando, não uma nova tradução de Bíblia, mas uma Bíblia com uma letra diferenciada para melhorar a experiência da leitura da Bíblia. E lá também a gente ganhou um brinde, que foi a sua Bíblia, que já vem com essa letra diferenciada, mas não vem com o tamanho, né, que vai vir a Bíblia Leitura Perfeita. Então, por isso, ela não é considerada uma Bíblia Leitura Perfeita. Mas, ela não é uma Bíblia muito grande e, apesar disso, ela consegue ter um espaço aqui dentro. Ela tem uma borda onde você pode fazer as anotações e a letra não ficou tão pequena assim. Você consegue ler, né, sem muita dificuldade também. Então, eu acho que ficou muito legal. A capa também eu achei muito linda. A capa é bonita, viu? Muito linda. Essa textura aqui ficou show. A Thomas Nelson também arrasou. E, não sei se vocês perceberam, mas a página dela é amarelada por dentro, que facilita também a experiência da leitura. E lá a gente também ganhou alguns brindes com uma pasta sobre a leitura perfeita. E a gente ganhou também, a gente marca a página, olha que bonitinho, pra gente usar na nossa Bíblia. De um lado vem a casinha da Thomas Nelson, tá vendo? Legal. E do outro vem o nome, Thomas Nelson. E também recebemos aqui da Editora Cruz dois livros, né? Esses livros foram enviados também por causa do aniversário do Jaulê. Foram pessoas que ganharam livros e também enviaram pra gente. Eu tenho aqui... As pessoas não, a editora enviou pra gente. É... As pessoas ganharam e enviaram. Ganharam e mandaram de volta. A Editora Cruz mandou pra gente, pra o sorteio e pra nós também, né? Então tem aqui o Introdução à Cosmovisão Reformada, do Hermes Temaya. Um livrão aqui. Grande, grandinho. Quase 600 páginas. Esse é um livro que eu vou precisar ler pra esse semestre no seminário. E a introdução, né? Que coisa, né? E eu tenho aqui esse livro que foi lançado à Editora Cruz junto com a Box 95, que é do Dietrich Vanhoeffer. Quem é e quem foi Jesus Cristo e a essência da igreja. Quem assinou a Box 95 recebeu a edição capa dura, né? Esse livro aqui da Editora Cruz, ele é o capa mole, mas é o mesmo livro, né? Mas... O conteúdo é o mesmo. É o mesmo. E a gente... Como a gente já tem, o que vai acontecer com esse livro aqui, né? O que será? O que vocês acham? É... Não sei. Vai acontecer alguma coisa, né? Vamos ver, vamos ver. Aguardo. Então é isso, gente. Esses foram alguns livros que a gente recebeu aí no mês de fevereiro. Todas as informações a respeito deles estarão aqui embaixo na descrição. Se você quiser enviar algum livro pra gente, eu vou deixar o endereço da nossa caixa postal aí. Você fica à vontade aí pra nos enviar. Se você gostou, comprando nos links aqui embaixo na descrição, você também coopera e ajuda com o nosso canal. Você pode colaborar também com o nosso canal, sendo um dos nossos apoiadores. Nós temos o programa Apoia-se, onde você pode doar a partir de dois reais e ser um dos nossos apoiadores. O link vai estar aqui embaixo, onde você pode conhecer também as metas e os benefícios de quem é o nosso apoiador. Tudo investido no canal Geolê, pra gente ter uma melhor iluminação, mais livros novos. E mais vídeos também. É, a gente precisa pagar um editor. É difícil, viu? Mas é isso, gente. Até mais e tchau!